Música E aí meus amigos estamos de volta com mais um quadro musical Vamos ver qual é seu artista Quem é que vai dar cartaz? Quem é que vai estar aqui conosco compartilhando E nos dando o prazer de estar gostando, de estar ouvindo essa canção É por esse motivo que você está aqui Eu sabia disso, por isso que eu estou aqui também Para compartilhar com você desse momento gostoso Desse momento de relembrar essa canção Vamos ver, vamos ouvir então a canção que estávamos buscando Que eu estava querendo ouvir E que você também aí do outro lado quer ouvir Vamos ouvir Ninguém vai de acordo Tira e te tira a esteira daqui Porque eu só vim buscar Sacudir o mundo Procurar no fundo O que leva um dia até outro dia Até outro dia Uma hora dessas E você tão só Eu fiquei com dó Eu só disse ó Eu te quero muito bem Amanhã é domingo menina Ninguém vai te acordar Deixa chover na esquina Deixa chover na esquina Deixa a vida rolar Por um mundo Por um mundo Tira e te tira a esteira daqui Tira e te tira a esteira daqui Tira e te tira a esteira daqui Porque eu só vim buscar meu amplificador Por um mundo Por um mundo Por um mundo Por um mundo bateu Por um mundo bateu Bateu o meu tampão Bateu o meu tampão Meu tampão Que eu não posso Recarreter meu amor Tira e te tira a esteira daqui Tira e te tira a esteira daqui Porque eu só vim buscar Meu amplificador Música 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 Comprar em um dia inteiro só pra ter você Mas o dinheiro foi que me faltou Vivo com essa mania de te querer bem A pele de trem eu chego Fico ao seu lado esperando uma chance de te falar Que é seu todo amor guardado em meu peito Compostamos o nosso primeiro beijo Naquele apuredo de manhã cedo Brindamos o sol Sábado, dia de feira tem feijão de gorda Você me amarrou Me abro de luz pra pinerar Vou beber a viver meu amor Comprar em um dia inteiro só pra ter você Mas o dinheiro foi que me faltou Vivo com essa mania de te querer bem A pele de trem eu chego Fico ao seu lado esperando uma chance de te falar É seu todo amor guardado em meu peito Conquistamos o nosso primeiro beijo Naquele apuredo de manhã cedo Brindamos o sol Sábado, dia de feira tem feijão de gorda Você me amarrou Você me amarrou Me abro de luz pra pinerar Vão beber a viver meu amor Sábado, dia de feira tem feijão de gorda Você me amarrou Você me amarrou Me abro de luz pra pinerar Vou beber a viver meu amor Sábado, dia de feira tem feijão de gorda Você me amarrou Cunhado, cunhado de luz pra pinerar Vou beber a viver meu amor Sábado, cunhado de luz pra pinerar Vou beber a viver meu amor Bem meus amigos, aguardo você Aguardo vocês numa próxima oportunidade Eu estou aqui e logo logo estarei com novas músicas Com novas canções Aguardo a sua participação